Em busca da quarta vitória consecutiva, a Inter de Limeira recebe o Novo Horizontino nesta quinta-feira, no estádio Major José Levi Sobrinho, em Limeira. Sem perder a quatro rodadas, a equipe de Júnior Rocha também não sofreu gols nesta sequência positiva no Paulistão. Da terceira colocação do Grupo C, com dez pontos somados, a Inter pode até assumir a vice-liderança na noite de hoje, em caso de uma vitória simples contra o Tigre. Ainda sem definir uma equipe titular, Júnior Rocha vai ganhar um reforço certo para a partida de hoje. Após sair de campo lesionado contra o Botafogo na última rodada, Emerson Santos foi liberado pelo Departamento Médico e está livre para atuar. As únicas dúvidas são na lateral e no ataque. No sistema defensivo da equipe, Felipe Albuquerque está no fim de recuperação de uma lesão sofrida contra o Guarani e acabou cedendo a vaga durante esse tempo para a J.P. Galvão. Já no ataque, Juninho não esteve 100% diante do Botafogo de Ribeirão Preto e pediu substituição no final da primeira etapa. Se ele for vetado, Andrew é o provável substituto. Pela oitava rodada do Campeonato Paulista, Intra de Limeira e Novo Horizontino se enfrentam nesta quinta-feira, às sete da noite, no Limeirão. A gente tem convicção e certeza que a preparação vai continuar mesmo. Avisei-os esta semana que ninguém é liberado antes do término do campeonato. Óbvio que isso não sou eu que defino, mas com o presidente na parceria, como a gente sempre conversa e tem uma simetria muito boa, uma parceria legal, uma confiabilidade um no outro muito grande. A gente definiu que ninguém sai. Então, assim, nós vamos ter o fim aqui. O clube tem um projeto de Paulista, de Série D deste ano, de brigar por acesso. Então, planejamento e execução. Não só fazer um planejamento e não colocar em execução. Então, a gente está nessa pegada aí. Então, vamos lá.